Bem-vindos de volta a... Vamos jogar FNAF 4. Estamos aqui em Barrel e precisamos encontrar um caminho para o mundo subterrâneo, onde lá estão os 4 cristais negros, os 4 cristais das trevas, sombrios, seja lá como for a melhor tradução. Só algumas coisas. Na versão do DS tem aquelas melhorias. Primeiro você tem que voltar para Lodestone Cave, aquela caverna onde a gente enfrentou o Elfo Negro, e lá vai ter a melhoria Wurlind da Barbaritia. Também você pode... Seria uma... Quer dizer, uma boa não. Você deve voltar para Troia e gastar 100 mil gil para comprar o passe do membro para conseguir entrar numa área secreta, e na área secreta da área secreta vai ter outra melhoria, que é o Gil Farmer. Aí esse Gil Farmer você passa para o... Para o Yang. Para o Seed você passa o... O Last Stand do Telar. E para a Rosa se passa duas melhorias, que não são tanto para... Conseguir mais outras melhorias no futuro, e sim porque vai ser útil para ela, que é o Dual Cast e o Twin Cast. Ok, então... Os personagens ainda não sabem para onde a gente tem que ir, mas eu sei. O que é aqui? A cidade de Agarth. E essa aqui será a minha visita oficial. Essa aqui é a Agarth. Origem do nome, não sei. Aqui temos o... O poço antigo. Dizem que é sem fundo. Pô, sem fundo não é, né? Essa é a vila de Agarth. Essa é a Agarth. A vila da... Daqueles cujos ancestrais eram anões. Beleza. Nossa lenda... Nossa lenda é de que tudo está reverso. Sim, esse mundo não é exceção. Ah, tu vai saber. Eu sou muito forte. Meu grande, grande, grande avô era muito, muito, muito forte. Ha, crianças. É, dessas lojas eu acho que não tem nada para comprar. De qualquer modo, a gente vai para um lugar que vai ter coisa ainda melhor. Então, você é na frente. Nossa, isso é uma coisa. Quantas Phoenix Downs eu tenho? Cinco, é? Cinco é o suficiente. Você precisa de ter pelo menos três Phoenix Downs Para o chefe que vai vir daqui a pouco. Nós não podemos viver sem o sol. Mas nossos ancestrais eram um pouco diferentes. Ok. Estamos aqui no observatório. Assim que o Cory começou a pesquisar, Ele nem me escuta. Quem você? A esposa dele? Se for, a gente tem uma solução, né? Essa é a torre de astro. O único lugar com um telescópio. Tem alguma coisa acontecendo na Lua. Estamos ocupados pesquisando. É, começo de um sonho. Eu sou o professor Cory. Eu pesquiso luas aqui na torre. Nós temos duas luas. Uma é simplesmente a lua. Mas a outra parece que tem um monte de criaturas vivas. E está ficando vermelho. É... Assim como as cores do rubi. Eu espero que isso não signifique nada mal. Vamos ver. É... Sim, estamos vendo uma lua. Ué, cadê a outra? Pô, cara. Você me prometeu duas luas. Ué, só estou vendo uma. Enfim, tem duas luas. Só não mostrou aqui. Ok, então vamos... Seguir. Em frente. E o nosso objetivo nessa cidade é aqui. Você joga a chave de Magna. Eu vou mostrar uma cena do DS agora. Ok, jogamos a chave. Ih, realmente esse poço aí parece que não tem fim não, hein? Quê? Aí vamos abrir uma... Peraí, deixa eu esperar mostrar, né? Ok, então vamos seguir em frente. Tem uma cratera aberta da montanha. Vamos entrar por lá. E eu vou mostrar... Não sei exatamente em qual momento, mas... Uma cena do... Da versão do PSP. Até até do DS, mas eu prefiro do... Do PSP. O que é isso? Red Wings! Tem um conflito aqui. Do lado dos Red Wings. Do outro... Tanques. Estamos atrasados. Mas que luta é essa? Temos que dar o fora daqui. Se segurem! Ok, estamos numa situação bem lisinha, hein? Segure-se! Enterprise! Estamos caindo! E a música que tocou agora há pouco não é novo. É a mesma música que tocou quando a gente entrou em Myst pela primeira vez. A música se chama Ring of Bomb. Ok. Rosa? Você está bem? Sim, mas a Enterprise não está. É perigoso continuar. Então vamos dar o fora daqui. Beleza, estamos bem perto do objetivo. Na versão do DS, eles param um pouquinho mais longe. E se enfrenta algumas batalhas no caminho. Bom, a música que está tocando... Ela se chama Grande Terra dos Anões. Uma versão alternativa bacana. É Tundra of Dwarves. Do Echoes of Betrayal. Do Overclock Remix. Vamos entrar nesse castelo. E essa música agora se chama Castelo do Rei Gyote. É esse qual o nome. Aqui se chama Gyoto. Se não me engano. Em outras versões é Gyote. Versão alternativa... Esse nosso castelo é governado pelo grande rei Gyote. Não é Gyoto, é Gyote. Acho que no Japão que é Gyoto. Gyoto. E origem do nome tanto desse castelo quanto do rei. Que ele se chama Gyote. Ou rei. Tem um pintor renascentista chamado Gyoto de Bondone. Qual a relação com esses anões? Eu sei lá. E na versão do PS... Do Final Fantasy... No vers... Vamos lá. No Final Fantasy 1. Gyote é um nome automático para guerreiros. Na versão de GBA e PSP. Gobis é um cara mal. Mas você parece diferente. Hã. Obrigado. Laliho. Se encontrem com o Rei Gyote. Não vou conversar com ninguém. Agora. É... Que bom que vocês estão bem. Eu esqueci de fazer uma alteração no grupo. É uma boa você mudar para 2-3. E coloca... Deixando na linha de frente Céssio e Yang. Porque vai entrar alguém no grupo. E esse alguém é bom para a linha de trás. Mas a batalha vai ser tranquila. Então tudo bem. É... Posso perguntar quem é você, senhor? Ah, que mal educado. Eu sou o Rei dos Anões, Gyote. E o Soberano do Subterrâneo. Vocês ainda tem os cristais negros? Você veio pelos cristais então, né? Eu receio que 2 foram tomados. 2 de 4 foram tomados. Estamos atrasados. Mas o cristal nesse castelo ainda está seguro. Nossos tanques... É... Os seguraram. Só um minutinho, caras. Ok. É... Nós... Vimos os seus tanques lutando contra as airships. Então vocês chamam essas coisas voadoras de airships? Vocês têm muitas coisas estranhas no mundo assim, mano. Ha! O Transversor não fala coisas estranhas, sim. Coisas maravilhosas. Você vai nos ajudar com a sua airship? Eu até gostaria, mas... Ela foi grandemente danificada da última luta. E nós pousamos. Vocês precisam de alguma coisa para reparos? A airship não vai durar muito contra o calor da lava. Eu devo voltar para o mundo superior e... É... Envolver a... A casca da airship com... É... Prata mística. Não é prata mística. É... Mifrio. Vejo vocês mais tarde. Se... SIG! Não se preocupem. Eu volto logo. Cuide-se. Obrigado, Rosa. Na versão do DS ele fala... Pô, não é muito tarde para você se apaixonar por mim? SIG partiu. Ei, Giyoshi. Onde está o cristal? Está... Escondido atrás do trono. É... Enquanto se estiver bem... O cristal também estará bem. Ei! Que foi, Yang? Eu sinto alguém nos espionando. Quê? Ih, tem alguém lá atrás. Todo mundo procurando quem seria. Ahn... Tem ninguém aqui. Eu sinto que alguém está... À espreita. Abra a porta! Lali-ho! Ou só Lali. Ok, vamos entrar na sala do cristal. Ih, a porta está trancada. Ip! Ho! 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 As bonecas dançando. A música que está tocando. Hal Cabrina. As bonecas dançantes. Versão alternativa. Sgt. Moon. Esqueci de falar. Versões alternativas para... Para a música do castelo. O castelo do rei Gioti. Também em Sgt. Moon. Vou colocar no... Na descrição do vídeo. O link para... Para essas músicas. Nós somos... Calca... As Calcabrenas. Aqui está o Calcabrenas, mas... Em outras versões é Calcabrina. E... Origem do nome... Desse nome. Calcabrina era um dos malebrantes. Garras maléficas. Que guardam a quinta vala do... Oitavo círculo do inferno. Na Divina Comédia de Dante. É... Seu nome significa... Aquele que pode andar na água salgada. Nós somos as Calcabrenas. Seus tolos. Vocês estão condenados. Nós vamos pegá-los. Nós vamos levar essas boas notícias... Para Mestre Goulbis. Ip! Ho! 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 Essa batalha... Tô... Que tranquila. E eu não sei se eu consigo matar todo mundo aqui. Na versão do DS, essa batalha é bem difícil. E é recomendável que você mate todas essas Calcabrenas aí. Antes que o... Antes que eles se juntem e formem um cara só. E quando eles se juntam para formar um cara, fica bem complicado a batalha. Vamos ver. Acho que dois kicks eu consigo matar. Mas não tenho certeza. Vamos ver se tem kick, né? Não. Essas... Essas Brenas. Essas Cal. Que estão na linha de trás. São um pouquinho mais fortes. Então... Acho que eu não vou conseguir matar. Que tal usar... Hold? Não sei se vai adiantar por outra coisa. Vamos lá, Yang. Hum... Matou ninguém. Vamos rápido aqui. É... Não sei se deu sorte. Mas é... É... Na linha de trás você não vai causar tudo. Hum... E eu não vou mostrar a batalha da versão 10, apesar de ser bastante interessante, porque quando eu for fazer os extras do Final Fantasy IV, eu vou mostrar todas as batalhas de chefe, que a maioria é bem diferente da versão do Super NES que eu estou mostrando. Ok, eles vão se juntar agora, e agora a batalha vai ficar mais difícil. Não precisa fazer nada. Hum, dano bem ruizinho. Uau! E eu nem sei como é que é direito a batalha da versão 10 contra a Calcabrena, porque eu nem cheguei lá. Eu lembro de ter jogado na primeira vez, não agora, há muito tempo atrás. Que é bem complicado essa batalha contra a Calcabrena quando eles se juntam. Por isso que eu fiz todo o esforço para evitar essa batalha. Ah, isso não tem problema. E é importante você manter o Céssio com o maior HP possível. Ih, isso pode ser ruim, viu? Ok, morreu. Porque vai ter mais uma batalha agora. Eu ganhei dois níveis, um com Yang e outro com a rosa. Você vai pagar por isso. Nosso mestre Gobe já sabe desse lugar. O que? Hum... Oh, Céssio. Esse mute na rosa vai ser complicado. Gobez! Você me pegou aquele dia, mas o velho mago se foi. Eu vou contar a você porque eu estou juntando os cristais. Todos os cristais, tanto da luz quanto da escuridão, são a chave para reativar a torre de Babil, que leva para a lua. Dizem que a lua possui poder além da compreensão humana. E tem apenas um cristal que falta pegar. Você foi muito útil para... Você foi muito útil para mim. Receba a sua última recompensa. Ok, batalha. Ah, sim. Rapidamente, vamos... Curar o... A rosa. E vou curar também o... Vou curar também o... Vou curar também o Céssio. Uma... Poçãozinha aqui. Que nem adianta atacar o... O... Ombis que... Não acontece nada. Ha, ha, ha. Você não consegue matar ele. Consegue... Atingir ele sequer. É isso? Isso é tudo que vocês têm? Agora... Hold Gas. Ué, por que que o Nightjoo e o Yang? Esperem... Até vocês verem... O... Verdadeiro... Terror. Hora da... Hora do jantar, Shadow. Ih, ele invocou um dragãozão aí, Shadow. Demolish. Ou... Black Fang é transversante. Ih, matou o Yang. Matou o Cain. Matou a rosa. Ih, só sobrou o Céssio. E agora? Agora você, Céssio. Adeus, Céssio. Opa. Ih. Aquele dragão que a gente enfrentou no começo do jogo. O primeiro chefe do... Final Fantasy Squad. Matou o Shadow. Mas não o Gogs. Essa... Lévoa... Soprou pra... Pra longe meu dragão de... É... Dragão da escuridão. Você pode se mover agora! Quem é? E... Temos aqui... Rydia. Por isso que eu devia ter colocado na linha de trás, né? Não é tudo bem. É... Primeira Providência... Ressuscitar a rosa. Segunda Providência... Curar a rosa. Beleza. É... É... Não é tão forte assim. É... Tanto que eu vou usar o... O Frit. É... Vai todo mundo pra ataque. É... 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 Que te tranquila. É... 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 Isso se chama melhor dia. É... É... Bem tranquila essa batalha, né? Nós conseguimos! Nós derrotamos, Gobis! Yeeey! O vilão do jogo morreu. Tudo por causa da sua ajuda, Rydia. O que aconteceu com você, Rydia? Aqui não tá aparecendo muito, mas ela cresceu. Ela tá com uma parede diferente nas outras versões. Leviathan me engoliu e me levou para a terra dos... Dos... Monstros Invocados. Da... Terra das Sammos. Levou você pra onde? É o mundo onde todos os... Todas as Sammos vivem. Eu não posso usar mais magia branca, mas... Eu aumentei meu poder como invocadora e como usuária de magia negra. Ou seja, aumentou a inteligência. Ou seja, lá como foram os statuses. Eu esqueci o nome dos statuses na versão do Final Fantasy IV. Especificamente do Ness. Do Super Ness. Lá o tempo passa diferente. Flui diferentemente. É por isso que você parece uma... Parece que cresceu. Quem é ela? Ela é a garota que nós encontramos em Misty. A criança? Fantástico. Mas... Porque a sua mãe... Para com isso. Para com isso. Vamos falar de outra coisa. A rainha me contou para... A rainha me contou. É meio estranho os diálogos dessa versão do Super Ness. O grande poder do mal está trabalhando. Nós devemos confrontá-lo juntos. Ridja. Ridja se juntou ao grupo. Eu não vou morrer. Apareceu só a mãozinha dele. Na versão do DS, o Gobis levanta de corpo inteiro e pega o cristal. E sai correndo. Você não vai fazer nada, Sessio? Para a mão! Ué, dá uma espatada na mão e acaba com essa história. Ih, ele pegou o cristal. Ah, não. Me desculpe, Gobis pegou o cristal. Nós devemos proteger o último cristal, então. Onde está? Na caverna selada ao noroeste. Mas não se preocupem. A caverna não pode... Não pode... Não se pode entrar na caverna sem a chave. O que vamos fazer? Gobis está a caminho. Então é a nossa chance de retomar os cristais na torre de Babil. O quê? Agora Gobis está ocupado tentando pegar o último cristal. Agora que Gobis está ocupado tentando pegar o último cristal, nós vamos atrair a atenção dele com nossos tanques e vocês podem se filtrar lá. É a nossa única chance. É a nossa única chance. O que faremos? É a fortaleza deles, né? Deve ser bem perigoso. Mas nós temos alguma coisa para vocês. Agora é a nossa última chance. Ok. Faremos isso. Que bom. Tem um caminho através da saída no... No... Na parte de baixo desse castelo. Nos andares de baixo. Vá assim que estiverem prontos. Boa sorte. Na versão do 10, se o guio te dá uma melhoria, o draw, passe essa melhoria para o Céssio. Bom, então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.